Se liga galera, para a Dásia da House aí, tô fazendo esse vídeo de aviso pra falar pra vocês que hoje tem a estreia de dois quadros novos no canal A estreia do quadro de resumo, tá ligado? De assuntos que estão em pauta aí no Rap Style por agora E um quadro muito importante, agora se liga, ó, vai ter o e-mail, o primeiro e-mail aí na descrição É o seguinte, você que é MC, você que tem uma roda, mas não tem um canal que consegue pegar um público bacana, tá ligado? Um canal pra divulgar sua batalha, cara, não precisa ser batalha em roda, tá ligado? Você fazendo uma batalha, tá ligado? Se for batalha em roda, melhor ainda, se a batalha for foda Manda esse vídeo dessa batalha no e-mail pra mim que tá aí na descrição do vídeo Todo mundo vai ter a oportunidade de ter a sua batalha no Lendas da Rima Então é o seguinte, hoje eu vou pôr uma batalha, vocês vão ver, tá ligado, essa batalha E esse espaço vai ser pra todos vocês que querem, de alguma forma, divulgar o trabalho, tá ligado? E não tem um canal pra mostrar pra galera, tá ligado? Então o Lendas da Rima tá abrindo esse espaço Manda um vídeo da sua batalha com a descrição todinha, mano O nome dos MCs, aonde que é a batalha, o nome da batalha, tá ligado? Que eu vou deixar aí, vou deixar aí no vídeo e tal, as informações certinhas e tal E me manda no e-mail tudo, mano, junto com o vídeo, beleza? Que ó, esse quadro aí vai perpetuar muito, cara Então se você for um MC que tem umas batalhas suas gravadas Ou você tem umas batalhas da sua cidade gravadas E quer mandar pro Lendas da Rima e não tá no YouTube Manda aí no e-mail aí que eu vou postar, beleza? Pra galera conhecer o trampo de vocês, qualquer lugar do Brasil Já é? Então deixa aí Esse aí é os dois recados Dois quadros estreando aí Então, logo mais, tá saindo o vídeo Hoje vai sair dois e é nóis Fui!